Capítulo 6 Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas Tu, Senhor, me desculpe. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por Tua dignidade. Porque na morte não há lembrança de Ti, no sepulcro, quem Te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas enchargo o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor já ouviu a minha suplica, o Senhor aceitará a minha oração. O Senhor já ouviu o meu choro. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente, em completa confissão. O Senhor já ouviu o meu choro.